Bem galera, esse aqui é o posto do Rio Corrente Esse posto aqui eu abastei já tem um tempo Desde a minha primeira viagem que eu fiz com o N103 para o Nordeste em 2012 Então também eu tenho um carinho da natureza desse posto Mas esse posto aqui começou a operar, ele foi inaugurado em 97 Tinha época aí das bananas aí Então os frentistas aqui, amigo meu aí, aquele das antigas também Trabalho aqui desde 2001 E o Carlos está para ali também, é um outro carro da antiga aí Só pegando ranga ali, né o Carlão Aí esse aí é um amigo meu aí, como é que você está meu amigo? Você está bom Aí ó, das antigas aqui né o Carlos? Oxi, na hora Aqui conhece de quais salteadas aí essa região aqui Aqui é de Santa Maria Aí eu vou fazer uma pergunta para ele Qual foi o último ano aqui que funcionou um restaurante aqui? Foi em 2005 2005 né 2005 para cá fechou Fechou e não ativou mais né E outra coisa né, de vidro também o movimento da estrada caiu muito né Como a gente estava falando, isso aqui já foi uma época aqui Isso aqui tem uma época de ouro aí, essa estrada aí né Posto aí, é igual eu estava falando, às vezes chegava ali no Chorochó que é um posto grande Você não tinha lugar para encostar né Mas devido aí a estrada ficou ruim e tal, algumas coisas E deixou de funcionar muita coisa Para você ver o posto, o Nova Itália fechou né Vinha por causa disso né Então está aí o postinho aí, o postinho aqui O combustível é bem mais em conta que nos outros lugares Tem um banheiro ali, não te cobra nada para tomar banho aí E o que sobrou aqui funciona só a lanchonete Devido ao movimento aí não tem um restaurante É igual ele falou, desde 2005 Então quer dizer, está com 12 anos aí desativado aí Então está aí os meninos aí Aqui a bomba de gasolina e álcool ali O diesel né Diesel S10, diesel S500 Então está aí Aí para a galera aí, para você ver o posto Rio Corrente aí Acho que alguém vai ter alguma lembrança que passou aqui